O Centro para Energias Renováveis e Eficiência Energética da CDAO e a Fundação Smart City assinaram esta tarde um memorando de entendimento no domínio da inovação nas energias renováveis em Cabo Verde. Com o protocolo assinado, as duas partes vão colaborar em 10 projetos pilotos que visam transformar e otimizar a infraestrutura energética e a sustentabilidade em toda a região. Os projetos incluem, entre outros, desenvolver conceitos de edifícios inteligentes e eficientes, desenvolver um conceito de rede inteligente e um piloto de inteligência artificial, desenvolver e implementar um protótipo de cidade inteligente para a região da CDAO. A contribuição da Comissão da CDAO, através da ECRI, Agência das Energias Renováveis e Eficiência Energética, é de apoiar as iniciativas nos diferentes países da CDAO. Depois dos intercâmbios com esta fundação, vimos que nós temos muito em comum e que podemos concretizar juntos projetos no domínio do desenvolvimento sustentável. Da nossa parte, vamos assegurar todo o apoio para a realização dos objetivos da Fundação Smart City Cabo Verde e dos da CDAO. A realização dos objetivos de esta fundação, que opõe também os objetivos da CDAO. A presidente da Smart City Cabo Verde avança que, com a colaboração de parceiros internacionais, esta organização atua como um laboratório para a inovação, pesquisa e implementação de soluções urbanas sustentáveis, enquanto promove também, em simultâneo, o crescimento da próxima geração de profissionais e empreendedores africanos inteligentes. E, posteriormente, vamos fazer um plano de ação, um plano de atividades para a implementação desses projetos pilotos aqui em Cabo Verde, com o objetivo de replicar depois nos estágios da CDAO. Nós destacamos a questão da sustentabilidade. Nós estamos a ver, temos visto o problema climático que temos, a questão da falta de água, a questão de energia, vemos os custos de energia, a subida de combustível fóssil, portanto, que tem prejudicado muito o Cabo Verde no seu desenvolvimento e os privados nos custos que temos com os custos de fatores que temos. Então, nós entendemos que o desafio prioritário do Cabo Verde é a questão da sustentabilidade, da energia, de água e queremos dar prioridade a esses projetos. A Fundação Smart City, desde que surgiu, já fez vários projetos na área de inovação, particularmente criptomoeda, em que beneficiou 200 mulheres. Recentemente, também lançou um concurso de bairros inteligentes e conseguiu mais de 40 ideias transformadoras, visando ter bairros inteligentes. Uma Smart City para São Domingos, em uma área de mais de 40 hectares, faz parte do plano da Smart City. Com esta parceria oracionada, 10 outros projetos vão merecer a atenção. Com esta parceria oracionada, 10 outros projetos vão merecer a atenção.